Estilo que está no Game Shop Dizendo tudo que elas querem ouvir Estilo foi igual de live chato, gata Porque não é só cantar pra subir Remita-se enquanto o tempo passa Dizendo tudo que essa noite Faz parte do meu show Olha aí, cê não é cazuza Mas aparência de aidético já tem Aí, todo magrelo e improvisado Cê não ganha porque é bom, cê ganha porque é engraçado Aí, eu chego aqui improvisado Você parece magnata, mas na de São Branco Aí, parceiro, igual, deixa eu te explicar Tá ligado, bora, vou chegar que vai improvisar Aí, mano, você tá por agora Pior você que tá parecendo em Odin Só que com 12 anos Então não se diga, né Se tá ligado na batalha, mano, você perde a fé Eu sou engraçado Se eu sou engraçado ou não Que buste, vai cantar no cú Aí, parceiro, eu pego o compromisso Se eu sou engraçado ou não Na batalha, tem nada a ver com isso Pense, tô baturando contigo, mano Cê sabe que agora, sabe que cê tá pagoando Pode usar qualquer onomatopeia Qualquer coisa foda média Que é assim mesmo, mano Tu não vai conquistar a plateia Eu chego aqui sem preconceito Eu pareço ali por 12 anos, mas você é muito feio Não tem como responder uma coisa Então não, parceiro, olha só que coisa azul Porra, quer falar que eu sou feio? Ué, milagre, esses papo aí cheio de preconceito Porque meu mano é cheio de preconceito Fala que eu sou feio porque você é um paciente Olhando no espelho Mano, você é feio Você é mais feio que pai de Joice No meio do tiroteio Você tá criativo Aí o parceiro tá ligado Quando a gente cê tá fudido Não fala de pessoa que sabe que cê não aguenta Mas jogou o peço fora e tá criando uma placenta Mano, olha parecendo esse menor Veio pra caralho de perto da tesó Pessoal, aí, aqui de improvisado Luta pra você mais seu Você foi espancado O médico se assustou com a sua cara Que parece até uma... DJ Medusa Direito de ataque 1 no T-Meio 2 no T-Meio Volta Então começo Mandando-lou esse verso Então o clom parceiro sabe que eu sou esperto Então o clom parceiro Entende essa parada Então o clom parceiro Eu vou chegar ao final improvisado Mano, você falou que tu é esperto Sinceramente, né, parceiro? Eu sou completo Porque parceiro Aqui não continua Na escola que você estuda Só os burros estudam Ah, parceiro Por favor, é diferente Mal, né? Eu sou um barulho do estareiro Eu chamo o cara de burro Que me dá na teira Então quando o burro Eu falo com os burros Abaixo de orrelha Ah, cala sua boca Você vai ficar na pista A escola que ele estuda Entra burro e sai autista Aí, cara, acessore Que eu rima até amanhã Te apresento O mutão do lado Jovem Chutã Contra o outro lado Se você é trago Então vocês já estudaram Porque vocês também São burro pra caralho Outra um quilom parceiro Eu vou chegar ao improvisado Tu é feio pra caralho Eu rio com os fiéis Tu parece até o bola De riola do Ben 10 Porque você é feio pra caraca Aí você quer me gastar Na batalha aqui Uma grata Aqui tá a Ravena E aqui o Ciborgue louco Sabe por que a Biloco? Ciborgue louco? Porque na hora do raio Eu vejo esse sol Tá pelo outro louco Maroto da Ravena Tá sem sequela Eu não sou Ravena Sei que parece até sombra dela Aí minha nação Sai virou pra casa Tomar pra dela E quer pagar de toma Se não é a Cinderela Você pode ir de Cinderela Olha só parceiro Bom, não vou mandar Barriga esperta Tá bom parceiro Sabe que eu não sou esperto Eu lembro você agora Mano, eu vou ser vagabundo No X-Men Você parece ir até o noturno Porque parceiro Eu vou tripular o noturno Porque eu te ganho aqui Até em outra dimensão Rapazeira, tamo aí Olha só Essa geração fica vendo Peppa Pig Você não vê o João Chitão, né Porra, João Chitão Tá bem rolado, né Tô vendo que eu nem encontro, né Porra Vamos a decisão Vamos a decisão Vamos lá Que não se magnata 2N e Odin Mão pro alto Muito barulho Para que não se magnata Não pode barulho Para Odin 2N Mano, os caras Filha de pôr Leveu pra minha cara assim Os caras Se não gritaram Eu vou saber quem ganhou Eu não decido É porque a batalha Não foi Foi Que linda de final Entendeu? Não foi Qual é? Você tá tirando os caras, irmão? Foi mesmo Batalha dos caras Batalha dos caras Rapaziada Rapaziada Mão pro alto barulho Para Odin e 2N Mão pro alto barulho Para que lucho e magnata Sem barulho Sem barulho Já não tá cansado Quem saber Quem vai ganhar Copa do Brasil Beleza dos caras Não sei se é Que lucho e magnata 2N é o dia 2N é o dia Ih rapaz Mão pro alto Só mão pro alto Só mão pro alto 2N é o dia Eu botei a mão pro alto Só mão pro alto 2N é o dia Ok Aqui ó Tem duas mãos aqui Só mão pro alto Que lucho e magnata Tem duas mãos Ganharam 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 Quem lucho e magnata Campeão dessa noite Bi campeão do bagulho Bi campeão do bagulho Bi campeão do bagulho Minha senhor